O que tá aí é o que ele teria que passar dentro da prisão, tá? Então vamos lá. Relatar a situação do Bloco 2, acho ótimo, acho excelente os presos terem aula, estar estudando, só que nós não estamos tendo condições de movimentar tantos presos, estamos sem enfermeiros para não ter os presos, estamos sem remédio para dar para os presos. Vem mandar para frente.